Os esportistas moçambicanos dão nota positiva ao aumento do número de agenciadores de jogadores de futebol. Eles consideram que o agenciamento ajuda no desempenho dos jogadores. Eles não cuidam da carreira deles diretamente. Tem alguém que se encareca de o fazer e isso cria maior concentração no atleta porque não tem que se preocupar com coisas extra-futebol. Ele trabalha no seu cotidiano só para jogar futebol, em vez de cuidar também das suas contas bancárias. Não digo que não temos a capacidade de gerirmos futebol e o nosso futuro. Mas sim, acho sempre bom ter alguém que cuide do seu futuro e tu te concentrar muito mais no teu trabalho. Acho que para conseguir alcançar os seus objetivos tem que se concentrar mais no seu trabalho e deixar coisas alheias com certas pessoas de confiança que possam cuidar dela. O agente cuida da nossa carreira. Em caso de dificuldades ele é que trata em algumas negociações, ele é que vai lá e bate de cara com a direção. Então o agente é que trata o assunto do jogador e é muito importante. Jonas Nhaka, agente FIFA, explica as desvantagens de um jogador profissional não ter agenciador. Quando um jogador não tem empresário, a forma ou a consideração torna-se não muito boa entre o jogador e os clubes. Quando o jogador tem um agente, a responsabilidade naturalmente cresce. Onde o jogador naturalmente só tem que se importar em jogar futebol, questões administrativas, quem deve tratar naturalmente é o agente. O mesmo agente tem essas tarefas. Tudo o que tem a ver com o processo administrativo o agente tem que encarregar-se. E quando o jogador tiver aquilo que é uma boa prestação ao longo do campeonato nacional e haver possibilidade de podermos levar o mesmo jogador para outros voos. Isto significa que podemos ter outros contactos a nível nacional ou também como a nível internacional. Nhaka fala também de alguns constrangimentos para trabalhar com os jogadores moçambicanos. Os nossos jogadores são poucos que podem estar e que a nível daquilo que é a vida social sejam regrados. Então, aqueles que não são, claramente que a nossa tendência é de conversar com eles, no sentido de ver se eles podem mudar, porque na verdade, como sabes, o jogador de futebol, para ele poder se ingrar no campo desportivo, depende do seu organismo. E é daqueles jogadores que muitas vezes não se cuidam, cuidam-se pouco, mas já temos falado para que esses mesmos jogadores consigam-se naturalmente cuidarem-se para ver se o futuro deles seja melhor, porque na verdade a vida de um jogador só depende dela, não depende mais de ninguém. Então, nós vamos sensibilizando no sentido de eles mudarem da forma de ser para ver se o futuro para eles seja mais brilhoso. O mais fácil é contactar diretamente o próprio jogador, ele decide aquilo que ele quer. A gente, muitas das vezes, tem que ter duas, três rondas negociais, porque o próprio agente depois tem que ir consultar o próprio jogador, tem que fazer algumas consultas para efetivamente chegarmos àquilo que nós pretendemos. Agora, com o próprio jogador, normalmente, isso foi já o costumeiro, é contactar o próprio jogador e ele próprio decide na hora e fechamos o negócio.